Esta ilusão de ótica, ela é fundamental para eu ter presente o que está mais perto de mim parece maior e o que está mais longe parece menor. Logo voltamos a lama. Para quem é jovem, estamos vivendo um período terrível, porque não tem perspectiva. Para falar de crise, para falar do momento que nós estamos vivendo, especialmente para jovens que não têm a experiência de crise que nós mais velhos temos. Porque os jovens, provavelmente, alguém que tenha hoje menos de 30, não tem memória de inflação, não tem memória de crise. E eu quero fazer exatamente perspectiva para vocês diante do sentimento atual, importantíssimo, da palavra crise. Existe um senso comum que eu chamo de conversa de RH. Conversa de RH é uma raça muito específica, é um procedimento muito específico na humanidade. Este senso comum diz respeito à ideia de que haveria um ideograma chinês para crise, que combinaria crise e oportunidade. Não existe esse ideograma. Isso foi invenção de alguém numa palestra e não existe. Eu faço mandarim há nove anos e perguntei a professor qual o ideograma de crise. É crise mesmo. Não tem nenhuma oportunidade em mandarim. Aliás, há vários ideogramas para crise. Mas a palavra crise, ela encerra reflexões muito importantes para nós, que eu espero compartilhar com os senhores. Para a gente tratar logo do que é difícil e depois ir para o que é bom. Eu gosto de seguir o conceito de Maquiavel. Faça todo mal de uma vez e o bem aos poucos. Capítulo 18 do Príncipe. As nossas lideranças não inspiram confiança de todas as pessoas, ainda que haja naturalmente controvérsias e ações em curso. Isto nos estabelece uma dificuldade específica, que quando a liderança não inspira confiança, o sistema começa a entrar em colapso. Vivemos uma crise de lideranças no Brasil há bastante tempo. Temos tido poucos estadistas e muitos políticos. Estadistas são aqueles seres que tomam decisões que, para o bem e para o mal, influenciam os próximos 50 anos. Foi o caso no século XX de Getúlio Vargas. Foi o caso de Juscelino Kubitschek. Foi o caso dos militares que, para o bem e para o mal, tomaram decisões sobre o modelo rodoviário, legislação trabalhista, modelo educacional, que nós sofremos as consequências positivas e negativas até hoje. Quase todos os outros, com uma certa injustiça, planejaram o fim do mês. São mais administradores de almoxarifado. Faltou uma lata, tem que comprar e repor. Ou negociar com o partido quem vai ser o ministro da lata para conseguir fazer a reposição. Há uma crise de liderança. Isto faz com que as pessoas se sintam perdidas. Eu dei uma palestra sobre ética em Brasília. Olha o ponto que eu consigo chegar. No subsolo do Banco Central, para presidentes de estatais. E saí da palestra. Voltei. Vamos. E os presidentes de estatais estavam na primeira fileira, de todas as estatais, e os altos funcionários atrás. E um deles veio me dizer um dado que eu acho muito importante, muito significativo. No apogeu das denúncias sobre a Petrobras, que vivíamos naquele instante da palestra, me disse um funcionário da Petrobras, a Petrobras acabava de atingir seu recorde histórico de 3,4 milhões de barris por dia. O que significa isso? Que apesar das denúncias intensas e profundas sobre a administração da Petrobras, os funcionários continuam trabalhando, continuam cumprindo seus deveres. E é um pouco aquilo que nos atinge. Apesar dos cortes, redobramos esforços. Apesar de tudo, estamos em plena capacidade de responder. E aquilo que eu disse a professores públicos, há pouco tempo, se vocês querem se vingar do governo, se vocês têm ódio do Estado, tenham uma vingança enorme. Dêem aula, trabalhem. Porque uma nação educada é a maior vingança que eu posso ter contra o Estado. Se eu quero minar esse tipo de política, dê aula. É a maior vingança. Porque quando você não dá bem aula, você está fazendo exatamente o que é esperado de você. Manter as pessoas em analfabetismo funcional. Então, vamos pensar, vamos tirar essas coisas da cabeça, passou. Vamos pensar que a todo instante, os jornais que eu venho abrindo, desde mais ou menos a crise de 2009 em diante, eles nos informam permanentemente problemas. Ler um jornal hoje é ter um problema de estabilidade psíquica. Vejam o seguinte exemplo. Todos os dias nascem milhares de crianças no Brasil, certamente dezenas de crianças em Goiânia, perfeitamente saudáveis. Mas ao nascer uma criança com zika, que é um horror, uma tragédia, o jornal coloca na manchete. O jornal jamais publica Bebê Saudável Chega à Luz em Goiânia. Jamais publica. Os jornais têm um compromisso em nos informar acerca do que é notável. E a média das pessoas acha notável o mal. Um milhão de pais se sacrifica e é generoso e afetivo com os filhos. Mas o caso do casal Nardone ocupa todas as manchetes. E jamais caso assim. Mãe dá o último pedaço de pão à filha. Jamais é publicado. Os jornais, sem exceção, nos trazem informações variadas sobre um mundo difícil. E aí nós temos a seguinte confusão. A primeira eu já toquei. Confundir a elite dirigente com o país. Esse é um equívoco. O país é formado por gente como nós, servidores públicos ou privados, que acordamos diariamente. E pegamos nosso carro, ônibus ou metrô e ficamos lá o tempo todo. O país é formado por gente como eu, para quem janeiro significa IPTU e IPVA, abril não é mais outono, abril é imposto de renda. O país é formado por gente que usando um verbo menos sofisticado rala o dia inteiro. Então, nós confundimos a elite com isso, mas também confundimos o jornal com a realidade. Porque esta palestra, e bem disse a desembargadora, que é difícil me trazer por um motivo, a agenda. Eu sou uma pessoa simples, a minha agenda é muito neurótica. Eu sou uma pessoa fácil, mas a minha equipe é muito problemática. Então, não vai sair uma manchete em Goiânia dizendo, apesar do corte, escola judicial funciona perfeitamente. E bem, não vai sair essa manchete. Agora, se fosse fechada a escola judicial, sairia. Então, ao ler um jornal e ao ler qualquer organismo de imprensa, ao ler a internet, ao assistir a televisão, eu preciso ter presente que aquilo é uma visão mediada de mundo. que no período da prosperidade entre o governo FHC e Lula, ou no período atual de crise, nós continuamos acordando, nós continuamos namorando, nós continuamos casando, trabalhando e fazendo tudo o que sempre fizemos. Nós continuamos. Malgrado tudo. Então, há uma crise evidente de segurança. Naturalmente, muito maior em São Paulo que em Goiânia. Goiânia é uma cidade tranquila, de mangueiras dando fruta o ano inteiro e de duplas sertanejas felizes o ano inteiro. E São Paulo é um horror. Eles estão assaltando nos sinais. Em São Paulo, estão assaltando a luz do dia. É um horror. Nem cheguem perto que está um horror. De fato, os índices de criminalidade em São Paulo subiram muito. Para a gente não se sentir isolado, subiram no Brasil todo. Temos um clima de insegurança profunda. Hoje, indo para o aeroporto de Congonhas, às quatro e meia da manhã, pela Avenida Brasil, em cada esquina, eu parava, olhando para o lado, e dizendo, tem que dar palestra, tem que dar palestra, não posso ser assassinado, tem que chegar ao aeroporto, tem que dar a palestra. Há uma crise de segurança. E usando essa imagem, talvez seja o problema que nós estejamos sentindo neste momento, que é o problema de estar na lama e não conseguir ver nada além da lama. Quando eu estou afundado na lama, a minha visão vai ser marcada por isso. Eu não posso ter outra perspectiva. Eu vou convidar a toda esta plateia distinta a olhar em perspectiva. O que é olhar em perspectiva? Olhar, primeiro, em profundidade, indo além do fato atual, e indo em busca de outros fatos. Olhar em comparação. Olhar dentro do tempo histórico. E olhar mais além do imediato. Isso é dar perspectiva. Reinventada no Renascimento, por grandes pintores, especialmente de outro, especialmente Paulo Uccello, a perspectiva criava a fantasia de profundidade no quadro, através de uma ilusão de ótica. Esta ilusão de ótica. Ela é fundamental para eu ter presente o que está mais perto de mim parece maior. E o que está mais longe parece menor. Logo, voltamos à lama. Para quem é jovem, estamos vivendo um período terrível. Por que não tem perspectiva? Não tem essa perspectiva. Vamos demonstrar isso. Toda vez que eu enfatizo apenas uma fase de desenvolvimento de qualquer organismo ou de processo histórico, eu perco a visão do todo. Toda vez que eu enfatizo a larva, ou a pupa, ou a crisálida, ou a borboleta, eu perco a visão do todo. É preciso olhar uma visão mais longa para saber que existe um desenvolvimento complexo em cada etapa. Para um jovem que desconhece o fenômeno da inflação, é uma novidade. Uma novidade absoluta. Os preços vão começar a ser pressionados. As consultas médicas, o preço do combustível, tudo vai começar a subir. Os salários talvez não sejam reajustados no mesmo patamar. Resultado, mais processos para vocês. Mas, em todo caso, temos uma perspectiva de inflação. Se eu tenho 30 anos, ou seja, cheguei à vida produtiva adulta na década entre 2000 e 2010, eu tenho uma perspectiva nova. Mas, como eu tenho 53 e não 30, eu vou dar outra perspectiva. Último mês do governo Sarney, 84,23% já expurgado de inflação ao mês. 84 ao mês. Somávamos 12 meses anteriores com 4.853% de inflação. Naquela ocasião, eu ficava milionário várias vezes. Ganhei um milhão de cruzados, um milhão de cruzeiros novos. Eu ficava milionário. Os jovens não conseguem supor que, naquela ocasião, a gente colocava dinheiro à noite no banco e ele rendia de manhã, overnight. A gente punha o dinheiro para dormir e ele acordava. Entendido? Que a gente trocava salário por dólares imediatamente. E essa crise foi imensamente mais forte que a atual. Só que ainda havia clareza na era Sarney de que havia um lado bom e ruim. Essa clareza não existe mais tão forte no Brasil. Em 1985, o mal eram os militares, o bem era a Nova República e Tancredo, que de fato foi o melhor presidente que o Brasil já teve. O único que não cometeu um único ato errado. E vocês sabem que por decreto do Sarney, Tancredo é presidente do Brasil. Por decreto do presidente, ele é contado como presidente do Brasil e Dona Risoleta teve direito, naturalmente, à pensão de mulher de presidente. E segurança também que se oferece a um ex-presidente. Isto é uma inflação. Essa maquininha de recalcular era uma metralhadora. As lojas pararam de aceitar cartões de crédito. E eu reclamei na época, jovem ainda, em plena pós-graduação, eu reclamei para minha avó, que é uma imigrante. É uma imigrante alemã. E eu disse, vó, essa inflação é a maior. E minha avó me deu perspectiva. Ela saiu da Alemanha em 1923. A inflação era de 17 mil por cento ao mês. Em 23, em novembro, o marco alemão deixou de existir e as pessoas passaram a trocar produtos, comida por aula e assim por diante. Ela me deu perspectiva. Para a minha crise de 85, aquela crise era muito maior. Para a crise atual, as duas são muito maiores. Eu tenho que olhar em perspectiva. E não tomar o todo pela parte e não tomar o momento pela eternidade. Vamos dar uma avaliação bem objetiva. Há uma retração industrial mundial, menos na China. A China diminuiu o crescimento, mas a China desindustrializou o planeta. Mas o Brasil, em particular, essa região centro-oeste, o agronegócio prosperou na mesma proporção. porque se é verdade, por exemplo, que a China quase destruiu a indústria de calçado de Franca em São Paulo e no Vamburgo no Rio Grande do Sul, é verdade também que a China nos tornou os maiores exportadores de couro do mundo, dando a riqueza para os curtidores, para os donos de cortô. Se é verdade que a China desindustrializou a indústria quase no planeta todo, soja brasileira disparou no mercado que tivemos que alimentar mais gente. A China não tem espaço para vaca. Vaca demanda muito território e muita água. E nós temos muito espaço para vaca em todas as instâncias. Em todos os lugares as vacas são absolutamente livres para existir no Brasil. A China não pode. Gado é muito dispendioso do ponto de vista da pegada ecológica e do território exigido. Eu posso, se eu for, titular de um agronegócio ver a década que começou em 2011 tecnicamente como uma das melhores porque o agronegócio continua crescendo. Ele vai sentir a crise logo agora, mas ele continua crescendo. Ontem eu estive em Campo Grande numa entidade ligada ao agronegócio antiong. E ele continua crescendo. Vamos pensar em perspectiva. Os dados do IBGE e a ONU permitem dizer que nunca antes na história do país nós tivemos uma distribuição de renda deste porte. Não é uma opinião política, é uma opinião técnica. Tanto aqueles que estão obrigados a mentir para salvar o governo quanto dados objetivos de agências estrangeiras mostram que a classe, especialmente a classe C, aumentou o seu poder sobre a economia e o efeito disso, que eu sinto por viajar muito, está nos aeroportos. O efeito disso está nos cruzeiros pagos em 20 vezes. O efeito disso está no consumo. Gente que passou a virar verdadeiro sommelier no sentido de consumir vinhos. O efeito disso está em todos os lugares. A classe C em particular aumentou muito sua presença e quaisquer indicadores que eu tomo independente da fonte, esse é da Getúlio Vargas e do IBGE, vai mostrar que a quantidade de miseráveis no Brasil ou de pobres diminuiu enormemente. Essa é uma excelente notícia. Que junto com uma outra, a diminuição da mortalidade infantil foi quase uma revolução no Brasil em 20 anos. Esta nem tanto fruto do governo mas da ação de gente como do Nazil da Arns e da Pastoral da Criança. Muito mais isso do que a ação do governo. Se eu olhasse para a década de 2010 até agora eu veria ainda em processo uma ascensão social, uma eliminação da miséria absoluta, uma diminuição da fome e ainda uma preocupante persistência do nosso índice de analfabetismo. Oficialmente 10% para arredondar 9,7 e um analfabetismo funcional muito incômodo. 10% dos brasileiros não sabem assinar o nome ou seja são analfabetos totais. Mas há um número nunca medido de brasileiros que conseguem desenhar o nome mas não escrevem uma carta simples não conseguem interpretar um manual de instruções simples. E eu não me refiro a quem escreve ou fala errado. Isto não é o analfabetismo funcional. O domínio da gramática formal não caracteriza o analfabeto ou o alfabetizado mas quem não consegue expressar suas ideias através por exemplo da escrita. É diferente como eu já disse quando minha empregada me deixa um bilhete que eu guardo até hoje que eu tornei uma crônica de jornal ela me escreveu professor nessa quinta eu venho na sexta. Isso é diferente. Não é uma frase muito lógica. nessa quinta eu venho na sexta mas é absolutamente compreensível. Se ela fosse parnasiana ela escreveria professor dois pontos ao contrário do hábito semanal de vir a sua casa às sextas às quintas excepcionalmente vírgula adverbio na sexta eu virei na sexta-feira apenas nesta semana ponto atenciosamente empregada. Ou seja isto diria a mesma coisa só que muito maior. Isto não é erro de língua. Isso os linguistas não consideram um erro. Isso é uma adaptação. Como vossa mercê se tornou você e hoje é você. E provavelmente daqui a alguns anos será apenas escrever só o ver e com o rostinho sorrindo. É isso. Nós temos uma questão objetiva. Temos uma forte crise econômica sem dúvida forte mas não a pior que o Brasil já viveu. O ensilhamento do início da república a crise de 29 a crise de 1900 toda a década de 80 particularmente entre 88 e 90 nós temos uma forte crise econômica ela é subjetiva porque ela significa não confiança no futuro que é um dos fatores da crise e ela é objetiva porque significa envelhecimento da tecnologia brasileira não renovação do parque industrial ausência de investimento em tecnologia mas nós temos sim e muito mais uma fortíssima crise de valores neste momento e essa talvez seja inédita no Brasil porque em 1964 os dois lados que se batiam conservadores e pessoas de esquerda tinham certeza que tinham a resposta para o país os dois lados de um lado o DN Ipes e Bade setores conservadores da igreja católica do outro lado CGT ligas camponesas UNE cada um tinha certeza de ter a solução para o país e cada um tinha valores absolutos embutidos na sua proposta nós não temos essa certeza hoje isto significa pegando o modelo weberiano que a dominação tradicional que a dominação por exemplo do coronel sobre os seus subordinados a dominação carismática que a dominação do pastor do padre do rabino ou do líder de um grupo religioso ou até a do pai como dá o exemplo em Weber e a dominação jurídica que aquela amparada no texto da lei esses três campos estão em crise no Brasil porque é lógico que nós temos um estatuto jurídico mas a subjetividade deste momento permite vou usar só essa palavra mais chata mas em ambiente jurídico ela é boa permite uma nova hermenêutica que hermenêutica é essa? a lei diz aquilo que eu preciso que ela diga essa é a nossa nova hermenêutica ela vai dizer o que eu preciso vocês vão dizer que sempre foi assim talvez sim mas há uma ascensão de um valor novo não há líderes carismáticos neste momento no país e neste momento as formas de dominação tradicional de exercício do poder estão sendo contestadas estruturalmente estes dois grupos em choque e eu não consigo ter clareza sobre os argumentos deles eles têm um problema que para mim que sou professor é um problema estrutural e o problema deles é que não há diálogo algum de espécie algum eu não duvido dos direitos e defendo o direito de protesto como um dos grandes ganhos da democracia porém quando eu paro de escutar e bato o panelo eu fico preocupado eu tenho que escutar e redarguir discordo do que você disse você está equivocado ou como se diz no senado vossa excelência é um ladrão não é vossa excelência que rouba mais tempo eu gosto daquela discussão em que as pessoas ainda estão conversando eu fico preocupado quando as pessoas param de se ouvir eu fico muito preocupado porque há exemplos de países onde isso aconteceu que é a síria onde ninguém ouve ninguém parece que é o inferno do terceiro mundo fraqueza da ideia de debate incapacidade de uma discussão racional parece que temos todos problemas para dar perspectiva agora geográfica já que eu dei histórica eu vou dar uma breve olhada em países de primeiro mundo países como o Japão que com um território pequeno população grande 127 milhões de habitantes está entre os maiores PIBs do planeta o Japão é um país desenvolvido importantíssimo na área tecnológica estive lá o ano passado e fui apresentado a essa epidemia japonesa hikokomori é uma espécie de agorafobia ou seja fobia de não sair à rua fobia medo de sair à rua e uma parcela importante dos jovens japoneses está trancada em casa olhando para a internet e não consegue mais sair do quarto agora em grego é praça agorafobia o medo da rua é um pânico é uma síndrome de pânico muito paralisante terrível para quem tem e isso está se multiplicando num Japão que não tem problemas sociais que é um dos países mais éticos do mundo que é um país onde as pessoas deixam a chave no contato do carro na rua elas deixam e eu sou testemunha disso é um país que não tem lixeiras na rua porque você deve botar o seu lixo em casa para que a prefeitura não tenha que pagar dois recolhimentos de lixo o da rua e da sua casa os japoneses acham um horror botar lixo numa lixeira pública porque você já tem um recolhimento em casa seu lixo é seu e será levado até a sua casa o ano passado no Japão uma aluna minha esqueceu no trem bala a sua bolsa ficou na estação esqueceu e o trem e o trem partiu ela se desesperou passaporte dólares e ela gritou para a guia a minha bolsa e a guia não se preocupe o trem volta estávamos em Kyoto o trem foi até Osaka e voltou a bolsa estava lá e a aluna gritava a bolsa está aqui mas claro quem iria pegar a guia não entendia que aqui pegam até o trem na licitação ela não conseguia entender isso Japão é o país mais ético que eu conheço Japão é um país onde não há furto praticamente não há roubo existe uma máfia mas ela não se ocupa desse varejo não se ocupa dessas questões é uma máfia violenta e acusar mas não se ocupa disso o Japão eu conheci o ano passado bares chamado cat café onde as pessoas pagam para poder fazer carinho em gatos como o japonês quase nunca tem bicho de estimação em casa porque as casas são muito pequenas ele passa muitas horas fora ele não tem bicho de estimação então ele paga para fazer carinho em gatos eu fui a um desses lugares você paga para poder alisar gato é um grau de carência espetacular espetacular isso aqui é um cat café a cara das duas senhoras demonstra que este é o único gato que elas poderão alisar provavelmente está ali toda a perspectiva de gato delas e aliás no fundo está a minha aluna não é a da bolsa é muito simpático conhecer isso os animais em geral e também os gatos é muito simpático conhecer isso mas significa que em países onde não há problemas graves de ética apesar de haver escândalos de corrupção no Japão comparados conosco esporádicos e quando se descobre um esquema de corrupção geralmente o político se suicida aqui seria um genocídio profundo despovoaria o país mas há problemas humanos que nos dão essa perspectiva que num país como o Brasil de violência social profunda de desigualdade econômica que melhorou mas ainda é notável com defeitos estruturais que são as poucas coisas que me irritam de fato que me tiram do sério como o racismo racismo é uma das poucas coisas que me faz descontrolar aliás as pessoas ao meu redor sabem disso que o gesto racista me leva a uma voadora no peito não metafórica não metafórica um país com estes problemas que nós temos a taxa do Japão de suicídio é 50 vezes maior que a brasileira é muito curioso isso seguida do Japão nós temos a taxa da Suécia que também é um país como diz o Falabella todo mundo é loiro porque que alguém se mata a Suécia é um país todo mundo é loiro e não há problemas estruturais na Suécia graças ao seguro desemprego e ao welfare state estado do bem estar você pode não trabalhar o resto da vida e ficar vendo a neve cair segundo a ONU um país que tem taxa zero de suicídio é o Haiti eu tenho a dúvida se nenhum haitiano se mata dada a concorrência com a natureza e com as guerras ou não há registros formais disso que é possível também mas eu estou dando perspectiva a vocês para dizer que o mal que nós queremos resolver no país como crise econômica ou crise moral não produzirá o paraíso porque o paraíso nós somos expulsos dele e não há volta não há volta eu posso ter dito ao ser expulso ou Adão pode ter dito em nome da humanidade ao Bibeca ele pode ter dito isso mas não há volta quando eu digo no meu livro pecar e perdoar que errar é humano eu não estou usando essa frase de vó de senso comum estou dizendo que o que nos definiu como seres humanos é o erro no primeiro grupo humano formado diretamente por Deus na tradição judaico-cristã feito ali dentro da empresa a empresa que se chamava Éden limitada feito ali funcionários da casa um do pó outro da costela tirado um funcionário do outro e o código de ética tinha apenas uma regra ela foi quebrada expulsos da empresa demitidos com justa causa sem direito algum eles tiveram dois filhos e um matou o outro 50% de homicídio na outra geração esta é a primeira família humana a mais próxima do criador pais pecadores filho assassino ou morto bem esse é um cat café esses gatos pouco depressivos que ficam na porta dizendo venham carentes ou pessoas com uma ou duas arrobas acima do modelo eu vou falar de um modelo de uma comédia que eu recomendo aos senhores um filme que eu vi há pouco que mal eu fiz a Deus que as com fé ou bom dia em que uma família burguesa típica da França tem que enfrentar um desafio essa é a família burguesa os filhos decidem casar com cotas uma filha casa com islâmico outra filha casa com judeu e a terceira casa com chinês eles tem apenas mais uma filha e é um casal católico e esta é a reação deles no casamento diante das festividades da outra família gritando ou cantando quando a última filha casa ela informa aos pais felizes que vai casar com um católico e os pais felizes é um africano de ascendência católica como muitos africanos ocidentais então surge o que eles dizem no filme ser a família Benetton surge a família Benetton as quatro filhas burguesas de um casal conservador casam com praticamente todos os grandes grupos minoritários da França ainda que eu tenha dúvidas se hoje classificar um islâmico na França de minoritário é matematicamente válido mas casam com esses grupos e o casal é desinstalado da sua zona de conforto o casal é submetido a uma crise esta crise é que se todas tivessem casado com franceses católicos de ascendência francesa a família não seria obrigada a repensar valores e o mais interessante do filme são como esses preconceitos vêm à tona por exemplo quando ela apresenta o noivo aos pais os pais dizem uma frase politicamente incorreta a primeira coisa é porque ela está entrando com manobrista e não é o manobrista é o genrinho a caminho o que é fascinante no filme que o único casamento católico do filme o filme é divertido o único casamento católico do filme ele tem o pai naturalmente da noiva mas tem o pai do noivo que é um elemento da elite ocidental africana profundamente racista em relação aos brancos europeus e o pai vai descobrir pela primeira vez que ele também é alvo de racismo um racismo de vetor contrário racismo de vetor contrário então essa questão faz com que todos tenham que repensar seus valores o filme é politicamente incorreto e muito divertido talvez por isso você e or ou ou você ou 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 Obrigado.